Olá meus amores, tudo bom? Bom gente, estamos chegando na hora do jantar Eu vou estar aqui fazendo um rocambole de frango De peito de frango Ele é frio Na verdade a gente serve ele frio, gelado Então eu vou estar mostrando passo a passo Esse rocambole de frango, eu falo rocambole Mas os espanhóis dão outro nome Uns falam galantini de polo E eu falo carne fria É um rocambole de carne fria É um rocambole de frango que eu vou servir com frio Então ele vai ser servido da geladeira para a mesa Vamos lá então gente, vamos tentar fazer aqui? Olha, é muito facinho de fazer Eu já fiz ele assado no forno Mas eu prefiro fazer ele cozido na panela Pode também ser feito no vapor Mas hoje nós vamos fazer na panela Então vamos lá gente? Vamos para a nossa receitinha que o jantar está chegando Bom, aqui eu tenho 800 Quase 800 gramas de peito de frango Nós vamos tirar essa gordurinha E nós vamos picar e vamos moer esse frango aqui Vocês vão adorar Deixa eu ligar eles aqui Bom, aqui agora nós vamos moer no processador Acho que dá para o processador Desculpem Aqui o processador, tá? Nós vamos estar Moendo isso aqui Pegar um galanapo Bom, aqui nós vamos fazer Aqui nós vamos colocar Alho, gente O ideal seria alho em pó Mas eu não tenho alho em pó Então nós vamos estar fazendo Vou moer isso aqui junto Com o frango Vou dar mais uma moidinha Aqui Dois dentinhos de alho Pode pôr mais se quiser Pronto O barulho acabou Vou pegar uma bacia maior Bom, aqui agora A gente vai colocar o nosso frango Aqui dentro O alho O alho não Não é o mago direito Mas Deixa eu picar esse alho bem pequenininho aqui Bom Aqui a gente vai colocar Sal Vou colocar umas pimentas do reino Dessas aqui Pimenta branca Que é um mix De pimenta Nós vamos estar colocando Um pouquinho De Salsa desidratada Pimenta do reino Tá Vou colocar Vou colocar esse Erva É uma erva de limão Que eu fiz também Vou colocar um pouquinho Mas bem pouco De pimenta calabresa Só para dar um charme E vamos estar colocando Tomate 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 seco Aqui a gente corta Ao meio Certo Vamos colocar também Sal Certo E vamos colocar Azeitonas Sem caroço Sem caroço Tá pessoal Bom Aqui eu coloquei Gente O sal Coloquei Azeitonas É uma azeitona Bem grande Eu cortei no meio Sem semente Tá Aí vamos colocar Folha De manjericão Vamos colocar Um pouco De páprica Páprica Essa aqui É defumada Tá pessoal As azeitonas São muito grandes Gente 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 Que a azeitona Grande é essa Olha Olha Agora eu vou pôr uma folhinha De De Desse roxo Que eu adoro Coloquei Coloquei Deixa eu ver Se tá bom De sal Não 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 tá De bom De sal Então Vou colocar Mais um pouquinho De sal E Mais um pouquinho De pimenta Do reno Pessoal Eu vou colocar Aqui Minha família Não gosta Muito não Mas eu vou pôr Tá Vou pôr Um Umas castanhinhas Aqui Pistache Mas quem não gosta Não precisa pôr Não Aqui Agora Nós vamos deixar Aqui um minutinho Pegar o tempero Né E vamos Preparar O E vamos Preparar O O O O O O Colocar No fogo Ele tem que Estar Mergulhado Viu Gente No 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 fogo Eu vou Abrir Essa Páprica Aí Adoro Gente Páprica É tudo De bom Eu coloquei Defumada E estou colocando A páprica Doce Tá Bom Agora A gente vai Abrir um papel Aqui Deixa eu fechar Essas coisas Aqui Fechar Para arrumar Pessoal Eu peguei Aqueles papel Desolo Aqui De aça Fácil Tá Aqui Dobrei Coloquei Em duas Em duas Agora Eu vou Colocar O nosso Rocambole Aqui Mas Antes Eu vou Colocar Deixa eu Esqueci De colocar Perfumado Perfumado A gente Endireita Assim Bem Certinho Certo Aí A gente Faz Isso Aqui Ó Vamos Pra ver Pessoal Vai De novo Bem Apertado Aí Fazendo De novo Fazendo Aí A gente Faz Isso Aqui Ó Tá Bem Enrolado Isso Aqui Agora Coloca Aqui O aperto Bem Apertado Aqui 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 E Se você, é que eu tô sem barbante, mas com o barbante, eu achei que eu tivesse barbante ele. Mas com o barbante é muito mais fácil. Então, vamos lá. Na dúvida, vou passar mais um. Vamos lá. Vai vir aqui. Aqui o molho não pode entrar água, viu, gente? E o outro... Vou pegar o outro... O outro... Negocinho desse daqui... Vamos lá. Vamos lá. Acho que tá bem firme aqui, viu, pessoal? Aqui está o nosso molho. Olha. Eu coloquei em outro papel porque eu fiquei assim com medo, tá? Agora eu vou colocar na água pra cozinhar. Depois eu venho mostrar pra vocês os resultados, tá? Pessoal, tá no fogo aqui. Agora nós vamos deixar cozinhar. Agora nós vamos deixar cozinhar. Quase... Quase... É... Quase... Quase... E eu colocar pra gelar, que for cortar, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é muito facinho de fazer. Vocês viram. Eu fiz... Fiz o rocambole, temperei, coloquei aqui pra cozinhar. Aí depois, na hora que estiver bem gelado, a gente corta em rodelinha. Certinho? Espero que vocês gostem, viu? E a hora que estiver geladinho, prontinho, eu venho mostrar. Até já.